E aí meus amigos alvinegros, graças a Deus chegamos mais uma sexta-feira abençoada que no programa de hoje teremos muita, mas muitas novidades, já vou adiantar uma onde o Botafogo realizará um amistoso contra o Crystal Palace na Terra da Rainha teremos ainda também o questionamento aonde o presidente da Ferg questiona sobre a utilização do Botafogo com o time B no Campeonato Carioca e ainda falaremos ainda dos detalhes da renovação do goleiro Gatito Fernandes isso e tudo logo mais a nossa vinheta, ok? Segue com nós aí Falar aí da renovação de Gatito Fernandes com o Botafogo que certa forma deu uma movimentada ali nessa questão aí dessa negociação o clube aceitou uma das exigências e dará um contrato de dois anos ao goleiro paraguaio inicialmente ali a diretoria havia oferecido mais uma temporada para o Gatito no entanto a renovação ainda há alguns empecilhos e o que? Vamos falar um pouquinho aí que ainda há uma diferença significativa entre a pedida salarial de Gatito e o que o Botafogo quer pagar então o Gatito pediu uma coisa e o Botafogo quer pagar outra vale ressaltar aí que no último ponto começou a ser discutido recentemente já a duração de contrato era principal tema até pouco tempo agora o Botafogo entende a importância de Gatito no clube e fará um esforço para que a renovação não vire um problema e não vire uma novela ídolo do Botafogo, o goleiro entende que esteve com o clube nos tempos que as vacas eram magras e espera uma valorização ali Gatito admitiu também recentemente que recebeu sondagens de clubes como Palmeira e São Paulo o goleiro porém deixou claro que sua preferência é o que? está seguindo ali no Botafogo, no Glorioso então cara, vou dar minha opinião sobre esse assunto todos sabemos que eu ando bastante pelo Nilton Santos falando com a galera ali, resenhando o que eu escuto muito é que o Gatito não é mais tão unamidade ali para boa parte da torcida ouço muitos questionamentos ali sabe como que é falando ali que o Gatito não sabe sair do gol torcedores que falam que ele não está transmitindo tanta segurança aquelas coisas de torcida que fala mesmo, não tem papo na língua para mim ele é um bom goleiro sim, mas se eu fosse o Paraguai aceitaria de boa com o clube ele sentaria ali e fecharia esse contrato aí tem sondagem de São Paulo e Palmeiras? do jeito que ele falou no caso aí do Palmeiras se ele fosse para o Palmeiras seria reserva do Everton imediato e no São Paulo poderia ser sim titular, mas saber mais estabilidade no gol São Paulino e vai lá que toma dois frangos e acaba o que? a pressão aumentando lá é um clube grande também como aqui no Botafogo só que na diferença que o Botafogo ainda os dirigentes aqui tem mais paciência com ele ok? mudando de assunto o presidente da Ferg analisou ali o próximo campeonato carioca afirmou que dificilmente o Botafogo entraria com o time reserva com o time B ali Rubens Lobby relembrou o recente título do Glorioso afirmou que John Texto não iria desqualificar a própria instituição mandando ali tentando fazer tipo uma pressão o presidente da Ferg fez uma ressalva na sua entrevista ali no canal do Youtube ali da Resenha com o TF onde fala que nunca viu ninguém serrar o galho da árvore em que está sentado fazendo ilusão aí ao John Texto com o Botafogo falando ali que o Texto não vai desqualificar ali a marca e citou ali o título de 2018 coisa e tal mas se sou o Botafogo entre o 5 o time B mesmo ali com o sub-23 sub-20 creio que o Texto não vai querer arriscar os titulares nesse campeonato aí carioca defasado onde nem premiação tem direito premiação ó arriscado machucar jogadores aí importante para o resto da temporada onde esse ano o Texto ficou passado com a mão grande que fizeram contra o Botafogo ali no jogo do Fluminense aquilo ali foi o cúmulo a arbitragem ali totalmente desastrosa naquela semifinal ali do Carioca desse ano se fosse em outras épocas onde o clube ficava sem opção praticamente rendido ao sistema agora não agora o Botafogo tem uma gestão ali séria se fosse o Botafogo entrava ali com o time B no Carioquinha mas eles não querem por quê? porque eles tem medo de perder o valor dos patrocinadores eles querem o time A ali do Botafogo por causa da visibilidade onde as principais estrelas estarão em campo e eu apoio o Botafogo nessa questão que jogamos aí que nós vamos jogar a Flórida Camp então vamos fazer uma excursão lá para a Europa o que for o Botafogo não botar o time principal e falando em Europa o próximo assunto será o amistoso entre Crystal Palace e Botafogo o processo aí de internacionalização da marca do Botafogo dará um passo além o Alvinegro fará um amistoso aí contra o time inglês contra o Crystal Palace no dia 13 de dezembro já está confirmado no Jusian Park estádio do Inglês o duelo marca o encontro de dois clubes da Inglês Futebol uma rede de da empresa do John Textor a partida será realizada às nove e meia da manhã no horário do Brasil o Crystal Palace não informou sobre os ingressos mas vai separar ali um espaço destinado ao Alvinegro no estádio torcedor botafoguense claro que tem que ter vai ter botafoguenses lá acompanhando Texo ainda falou que os torcedores do Palace foram muito gentis em acompanhar a reconstruição aí do Botafogo no começo do ano aqui no Brasil e será ótimo os jogadores e os funcionários conhecê-lo de perto os veteranos do Botafogo poderão também jogar novamente contra os velhos amigos enquanto os novos jogadores mais jovens ali terão a chance de mostrar sua habilidade enquanto treinam na academia do Crystal Palace e jogar no Jusian Park aí frisou o John Textor não poderíamos estar mais grato pela colaboração aí do gringo aí em estar dando essa exposição para o Botafogo a partida já faz parte do planejamento do Botafogo visando 2023 e após o fim do Brasileirão ali os jogadores não ganharão férias continuarão treinando visando esse duelo a esse amistoso jogadores retornarão ao Rio dia 4 e enfim dia 4 de dezembro depois do jogo em dia 5 entrarão de férias muito boa ação aí do gringo em que praticamente presentear os jogadores com essa excursão e também nós torcedores em acompanhar o fogão ali na terra do futebol mais competitivo do mundo que é a Premier League e é isso aí o Botafogo marcando a sua história novamente antigamente nas décadas de 60 70 ali o Botafogo fazia muitas excursões aonde já fomos campeões até mundiais e aonde a FIFA não reconheceu grande parte da mídia também falam que o Botafogo conquistou aí vários títulos internacionais mas como é o Botafogo eles não reconhecem se fossem outros times eles talvez teriam reconhecido então o Botafogo voltando voltando a fazer partidas lá fora e cara vou falar pra você quando fala Botafogo Botafogo é uma marca internacional se fala em Garrincha se fala em Nito Santos se fala em Didi e se fala uma centena de jogadores que fizeram história com essa camisa aqui ó gloriosa então torcedores botafoguenses o que vocês acham aí desse amistoso entre Botafogo e Crystal Palace aí é partida que vai marcar aí o recomeço do Botafogo internacional novamente e aí o que vocês acham comenta aqui ó comenta aí se vocês vão acompanhar essa partida porque eu vou acompanhar provavelmente deverá passar ali na Botafogo TV e também nas outras emissoras de televisão valeu então é isso aí rapaziada canal E.B. vai ficando por aqui muito obrigado aí pela audiência rapaziada lembrando aí que o canal E.B. tá numa associação aí com a IMB influência das mídias botafoguenses é o que que é isso aí é o canal E.B. tá fazendo uma associação com os YouTubes é os YouTubes aí também que tão começando agora como o canal E.B. também tá começando agora não dá pra citar todos os nomes aqui de canais e dos nossos amigos que às vezes vai ficar faltando um aí mas eu posso já dar uma palhinha aí eu tenho um amigo Lelo Fogão do canal Lelo Fogão tem um amigo Eder lá do Estrela da Alma então tem vários amigos aí vendo essa campanha bacana acompanha a gente lá no Instagram no Facebook no próprio YouTube aí então acompanha a gente aí nessa empreitada aí que é o que? qual é o objetivo dessa associação? o objetivo dessa associação aí é estarmos crescendo junto aí é um ajudando o outro porque sabemos que a plataforma muitas das vezes não ajuda a gente YouTube principalmente no começo então estamos fazendo ali a nossa associação pra estar divulgando os lives fazendo as lives com vocês aí fazendo esse trabalho bacana dando informação sobre o Botafogo de futebol e regata valeu meus amigos? então entre lá na IMB ok? entra na IMB lá se inscreva em todos os canais se inscreva no próprio canal da IMB e vai fortalecendo aí o canal EB a IMB ok? grandão então é isso aí muito obrigado aí pela audiência de vocês e lembrando que somos Botafogo até o fim e tamo junto a IMB 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 a IMB